Sim, há uma idade limite, embora hoje essa idade limite tenhamos que a conjugar com aquilo que são os prazos máximos. Ou seja, o Banco de Portugal limita as maturidades médias, a maturidade da nova contratação, e portanto essa idade tem que ser conjugada com esses prazos máximos. Por norma, 75 anos é a idade limite, ou seja, o cliente tem que ter no máximo 75 anos no final do contrato. Muito bem, nós hoje temos dois tipos de indicadores de solvabilidade. A taxa de esforço, que era um indicador mais antigo, que incide sobre aquilo que são os rendimentos brutos, e que é no máximo 75%, ou seja, o cliente não deve afetar mais do que 75% do seu rendimento a totalidade dos encargos com o crédito de habitação, prestação e seguros que tenha que fazer. Depois há um outro indicador, que é a DSTI, que é sensivelmente a mesma coisa, mas incide sobre os rendimentos líquidos. E portanto, o cliente não deve afetar mais do que 50% dos seus rendimentos líquidos aos mesmos encargos, prestação e seguros associados. E portanto, o cliente não deve afetar mais do que 50% dos seus rendimentos líquidos.